Então, é difícil, né? É difícil, assim, você... Mas quando você tá machucado, é difícil. Mas, assim, você acaba entendendo que você não pode jogar, você tá machucado, né? Então, você tem que recuperar pra poder jogar. Mas agora, quando o cara tá... tem condição de jogar, tá machucado e acaba tendo uma posição dessa aí, é difícil, né? Você, sempre você joga doer, que sempre vinha jogando, um cara que sempre quer dar dentro de campo e acaba tendo essa punição, então é difícil, né? Mas ele sempre procurou apoiar a gente, todos os jogos em casa, eles estavam aqui nos apoiando, né? Estavam aqui dando sua passada de apoio e alguns jogos fora de casa também, no começo ele até foi também com a gente, viajou. Então, ele é um cara, o nosso capitão, né? Um cara que sempre nos apoia aqui. E é difícil pra ele, né? Foi difícil esse momento que ele ficou fora. A gente via, porque ele queria estar dentro de campo, né? É um momento difícil pra ele, mas ele sempre procurou ter uma cabeça boa, procurou nos ajudar aí. E agora ele vai voltar, ter certeza que vai ajudar muito a gente.